O Auditório Municipal de Ponte da Barca foi palco para o concerto Amigo Maior que o Pensamento, um sarau das escolas de música e de balé do município. Parte da escola de música é que é uma das promotoras deste espetáculo que se inclui na celebração dos 50 anos, dos 25 de abril. Temos um programa muito eclético que inclui desde compositores como Bernardo de Sassetti, ou seja, o Gonio Porónio, até Zeca Afonso, incluindo naturalmente todos os compositores clássicos como sejam Mozart ou Clemente. Vamos apresentar algumas variações clássicas e outras que se vão enquadrar com os temas que a escola de música vai apresentar para este espetáculo. É um trabalho que tem sido desenvolvido ao longo dos anos e podermos estar aqui e no final das nossas atuações sentirmos ok, valeu a pena, todo o trabalho está aqui, estamos a demonstrar. Esperamos que as pessoas gostem, o reconhecimento do público também é sempre bastante satisfatório e estamos confiantes. Este espetáculo integra as comemorações dos 50 anos do 25 de abril e retrata o trabalho e dedicação de cada escola. É sempre um gosto enorme, independentemente do fundamento, assistir à atuação da nossa escola de música e da nossa escola de balé. Este é um concerto especial também e a temática é o 25 de abril. Amigo maior que o pensamento é o nome deste concerto e procura, integrado na nossa programação relativamente aos 50 anos do 25 de abril, procura assinalar este grande momento que levou à democracia, que levou à liberdade e consequentemente depois à democracia, para que tenhamos sempre presente aquilo que hoje nós temos e usufruímos, é preciso ser alimentado. Na noite de sábado, o Ponte da Barca uniu a música e a dança para celebrar a cultura e a liberdade. Aplausos Obrigada.